Hoje vamos fazer um pudim com apenas 2 ingredientes Sem ovos e ainda fica pronto em 20 minutos Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir E a primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma panelinha Uma xícara de chá de açúcar Gente, aqui é pra fazer a calda, tá? Não tem pra onde fugir Tem que ter uma caldinha Aquele caramelo maravilhoso do pudim Aí você vai levar ao fogo médio pra baixo Vai ficar mexendo de vez em quando até derreter por completo, tá certo? Aqui, a nossa calda derreteu Ficou da cor de caramelo Se ficar com alguns gruminhos de açúcar, não tem problema, tá? Agora você vai colocar meia xícara de chá de água quente E vai ficar mexendo aqui até voltar a derreter por completo Aqui, ó, voltou a ficar que nem um caramelo, tá vendo? Derreteu aqui os torrões de açúcar Agora você coloca na forma Você já caramelizou a forma Agora em uma tigela você vai colocar duas caixinhas de leite condensado E logo em seguida você acrescenta Dois potinhos de iogurte natural, tá certo? Cada um com 160 gramas Pronto, acrescentou Agora você vai misturar bem Misturou bem, você acrescenta na forma, tá certo? Se ficar com uns pedacinhos de açúcar assim, ó, não tem problema não Ó, aqui agora você vai fazer o quê? Vai primeiro cobrir com papel alumínio Com a parte brilhando voltada pra baixo Ó, na hora que você prender, ó, você dobra aqui na pontinha, tá? Pra não cair água dentro do pudim Pronto, fez isso, agora você vai colocar dentro da panela Já vou te dar uma dica, ó Você já coloca um pouco de água, coloca a forma e aperta A água tem que chegar na metade da forma, tá certo? Pronto, já fiz esse teste aqui Agora aqui, ó, você vem com cuidado E coloca a forma aqui dentro Agora você vai tampar Agora você vai levar ao fogo médio E vai cozinhar por 20 minutos Coisa super rápida Aqui, ó, passou uns 20 minutinhos Você tira a tampa, desliga o fogo Tira assim um pedaço do papel alumínio, ó Você vai ver que fica bem gelatinoso na parte de cima E você espeta uma faquinha Saiu sequinho, é porque já está pronto Aqui agora o que você vai fazer, ó Você vai tampar e vai deixar aqui Até ficar em temperatura ambiente Até pra na hora que você for tirar Você não acabar se queimando, tá certo? E fazendo assim vai ganhar mais consistência o nosso pudim Ó, família, aqui, ó O meu pudim eu já tirei da panela Esperei ficar em temperatura ambiente Na verdade eu levei pra geladeira Ele tá levemente geladinho aqui, tá? Não desenforme o pudim quente não Senão você vai parar nos chefes da quarentena Ou aquele Instagram que mostra um monte de gente Desenformando o pudim Ó, você tirou Você fez assim, viu que ele tá sambando, tá vendo? Ótimo, já dá pra desenformar Se você percebeu alguma resistência Você leva rapidinho na boca do fogão Aqui no meu caso não precisou Deixa eu só desenformar aqui E mostrar pra vocês o resultado Dá um medinho quando vai pó Mas, bora lá Deixa eu só mudar a câmera pra ver um ângulo bem bonito Pra mostrar pra vocês Família do Nando Que pudim maravilhoso Agora eu vou falar uma coisa pra vocês Vocês sentem o gostinho assim do iogurte Mas é um sabor, gente Tão gostoso Podem fazer que vocês vão amar Gente, 20 minutinhos na boca do fogão Rapidinho você faz aí na sua casa Não esquece Compartilha nos grupos de WhatsApp Facebook Manda pra todo mundo Pergunta pra aquela sua amiga Pra aquele seu amigo E aí, já comi o pudim feito com iogurte Na boca do fogão E beijinho na pontinha do nariz Vou te convidar a assistir Outros episódios aqui do canal Tá bom? Que me ajuda bastante Tchau Muito bom